Amor 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 E hoje Eu mando um anjo Para provar o quanto eu te amo Eu te mando um anjo E hoje Eu mando um anjo Para provar o quanto eu te amo Eu te mando um anjo Eu anjo Do amor Eu anjo Do amor Eu anjo Do amor Eu anjo Do amor Não pense em tudo Acabou porque eu já comecei Não pense em desistir Porque eu não vou deixar Não pense em por as mãos Porque eu vou terminar Porque eu vou terminar Comece a entrar na comunhão Porque eu vou mandar Um anjo te tocar Para poder provar Eu estou contigo Eu não vou te deixar Jamais E hoje Eu mando um anjo Eu mando um anjo Para provar o quanto eu te amo Eu te mando um anjo Eu te mando um anjo Eu te mando um anjo Eu mando um anjo É 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 um anjo Abertura